Não é nada demais, eles não são cataristas, mas deixa eles pôr lá Eles não são cataristas, esqueceu? Valeu galera! Tamo junto! Eu, Raoni, a Carola, o Henrique... Não tem dúvida que eu não vou te esmagar É, porque você tá segurando aí? Não sei, vai aí, cara! Olha lá, o Henrique está me esmagado pela Carola O Henrique, você já tá acostumado, né Henrique? Eu tô acostumado Olha, Henrique, você não vai estar sendo esmagado, Raoni? Olha, o que eu segurei, Raoni? A lateral, o Henrique está na lateral Olha aí, galera! Detalhe diferente, olha! Olha, eu tô sem a tenta aqui, galera! Cadê a tenta? Você tá adiantando já pra desmontar Eu já lembro que ainda tava finalizando aqui É os últimos anos que eu vim nesse parque Tô fazendo a saideira, né, galera? Com essa turma louca aqui, olha! Uhul! Olha, cadê o som? É mesmo, né? Tô com o somzinho Tassei a caixa Será que já tá aguardando? 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 Entendi Será que já tá aguardando? Tchau, mano! Tchau, galera! Vou tá de costas agora Guardaram a caixa de som, galera! É o quê? Ele ia agarrar assim, olha! Na lateral E empurrar com o pé Mano, o pior dia, mano, foi quando eu fui com aquelas duas meninas lá no Milênio Vai pro canto? Vai ter que pro canto Lá no Milênio, eu fui com duas meninas Aí tem que empurrar com o pé e a garota E aquele de que a Rafaela com a Carol Mano, esses dois dias, mano, foi o pior dia da minha vida Mano, sei lá, eu saí com dor nas costas Aí ainda faltou voar Mano, minha perna saiu roxo, mano Agora... Agora não te garanto, meu irmão Mano, você jogou o seu muito Vamos embora Vai! Vai dar pra beijar? Não Dá um beijão aqui Vai morder a língua Dá um beijão Vai bater os dentes Tô abrindo você no balão aí Vai! 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 Amor Express sem música não é Amor Express, mas é legal também Vai! 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 Que que eu não gosto aí? Ah, é boa né? Vai! 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 Mano, essa Carol é demais, mano Porra, velho Ó, pelo Deus Meu Deus Foi muito bom, mano Quatro minutos, galera Tá bom, né? Vai dar Quatro minutos Quatro minutos Mais um Poderia Tirou bastante Tirou bastante Tirou bastante Vai no barcozinho? Não dá Vocês vão sair ruim Cara, não dá Estraga de você Mano, tá bom Tá bom Mano, é muito óbvio Valeu, Maurício Valeu, Maurício Tá bom, obrigado aí Vamo aí, vamo aí, vamo aí Agora vocês tem que me agradecer, né? Ficou seu dedinho aqui Obrigado, Nikito Valeu de comando Eu tinha mostrado pra vocês já, né? Galera, ó Valeu, vou freestyle de novo Valeu, galera Agora você vai conseguir no freestyle com a gente Vou tentar Valeu, galera Valeu, galera